Fala galera, tudo bem com vocês? O que que eu ia falar ao Yaku? Galera, eu tô aqui só pra avisar Tô com um bolo com refrigerante Tô com um bolo com refrigerante Galera, eu só aqui pra avisar Eu criei um ser Um ser real Um ser real Um ser real não Um ser real não Galera, eu vou No próximo vídeo Que eu fizer Eu vou falar com um ser real Que você pode jogar Com o micro Com o local Com o grabi E com o Ian Ok? Galera, é só pra avisar Amanhã Eu vou dar tudo o que vocês precisam E depois eu vou criar Eu vou tentar né Criar uma Uma Um 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 gravador né Pra gravar hoje E aquelas coisas Pra mim A mostrar pra vocês Que a gente também criou um ser É É É Se você já assistiu o presente Aquela vida real é tipo aquilo Entendeu? E nesse Como é? Nesse época que eu criei Vai ser tipo uma guerra também Vai ser tipo uma guerra que a gente vai fazer Todo mundo encontrou Se você quiser fazer uma equipe Qual a gente falou Eu e tu Aí eu disse Porque a gente é equipe Aí eu falei Não, não vai ser só eu tu Vai ser eu, tu E eu e o Davi Ok? Eu e o que? Contra quem? Contra quem quiser Contra os inscritos Contra outras pessoas Quem quiser ok? É só Eu vou amanhã É um texto Do vídeo de amanhã Mas eu vou logo aqui Olá Eu vou ficar por aqui Então até logo Amanhã E tchau He he Até amanhã hein galera Valeu